Oi pessoal, a gente voltou aqui ao Simples Assim com a Alissa Mesquita Berlingeri que vai falar pra gente sobre saciedade. A minha pergunta é a seguinte, eu tenho que comer quando eu tenho fome ou em horário certo? Então Renata, é o seguinte, ninguém é igual a ninguém. A gente não é um robozinho que a gente precisa de receitinha, né? Não tem nada pronto. Tem uma norma, manual. Exatamente, não tem nada pronto. A gente precisa sim entender a nossa sensação do momento, o que eu tô sentindo agora pra realizar a minha refeição. O que acontece é que foi muito orientado o comer de três em três horas. Sim. E aí, isso pode gerar até uma compulsão, porque a pessoa ela fica tão assim, né? Nossa, é hora de comer. É hora de comer. Sem ela saber realmente se ela tá com fome naquela hora. Eu acho tenso. E geralmente são lanches, assim, que são maldosos, né? Porque assim, acabam sendo duas castanhas e um damasco. Gente, é uma maldade isso. Então a gente tem que comer na hora em que tiver fome. Só que a pessoa não sabe hoje entender o que é fome. Esse é o X da questão, sabe? Fome, gente. Fome dói, né? Fome é uma sensação que dificilmente a gente já sentiu. Dificilmente mesmo. Porque o estômago ronca, você se sente fraco, você se sente agitado, precisando de algo ali. Assim como a gente tá com sono, o corpo dá esse sinal de sono. A gente abre a boca, né? A gente quer ir ao banheiro fazer xixi e a gente fica com a bexiga ali cheia, apertada. E a fome, a gente também tem que sentir. É muito bom sentir fome. Só que o que a gente precisa também é saber até a hora que eu preciso parar. Eu sentir a saciedade, que também é difícil, né? Condição fisiológica de você resolver o problema da fome, já passou. Já. Aí já é algo a mais, excessos, né? E a gente tem que oferecer pro nosso corpo o que ele precisa. Não o que a gente quer. A gente quer, a gente vai querer sempre os extras. Sempre coisas a mais. Quantidade grande, né? E coisas calóricas, às vezes umas calorias tão vazias, né? Então, geralmente, antes de realizar a refeição, se dá uma nota de fome. Então, de 0 a 10. Você, antes de realizar o café da manhã, de 0 a 10, qual é a sua nota de fome? Naquele momento. Você vai consumir na hora, no momento em que você entender ou começar a perceber que essa nota está aumentando. Então, uma nota 6, uma nota 7, eu orientaria a consumir, porque pelo menos você vai controlar as quantidades nesse momento. Agora, com uma nota 10 de fome, então os extremos, né? Você já dificilmente controlaria a quantidade nessa refeição. Ah, então não espera chegar o momento que você está assim, starving, né? Morrendo de fome. E outra coisa que eu acho válido, depois que você comeu, você também se dar nota de saciedade. Então, assim, terminou de comer ou no meio mesmo, no meio da refeição, dá uma parada e se autoavalie, né? Agora, minha nota de fome era 7, agora eu estou saciada, né? Minha nota de saciedade, minha nota de saciedade já é 9, 10. É legal você sair da mesa querendo um pouquinho mais, sabe? Mas aí você consegue aguardar tranquilamente o seu próximo momento, né? De refeição, nada, aquilo não é uma urgência. Tudo vai depender também de patologias, né? E do objetivo de cada um. Então, por exemplo, isso de comer a cada 3 horas pode ser válido para uma pessoa que quer ganho de massa magra. Então, ela tem uma quantidade calórica maior, né? Por esse objetivo. E se ela comesse só quando ela estivesse fome, provavelmente no final do dia a gente não atingiria esse valor calórico total. Mas era usado justamente o contrário, quem queria emagrecer também tinha que comer de 3 em 3 horas. Não, não, para emagrecer. Não, porque, por quê? Porque diziam que acelerava o metabolismo. É, e que eu não ia chegar com fome na outra refeição, então ia estar mais saciada, não ia abusar. Não, saciada com duas castanhas. É. O acelerar metabolismo, mentira. Porque se você tiver 2 mil calorias para consumir no dia, seja ela fracionada em 6 refeições ou em 3 refeições. Elas vão continuar sendo. O metabolismo está do mesmo jeito, tá? Porque o alimento, depois que a gente termina de se alimentar, ele tem um efeito térmico, né? Do alimento. E aí que surgiu o comer de 3 em 3 horas. Porque se eu vou comer várias vezes, fracionado, pouco, eu vou ter esse efeito térmico várias vezes e com isso vai acelerar meu metabolismo. Mas esse efeito térmico, ele só vai valer a pena, assim, dependendo da quantidade que eu for comer e da qualidade da minha comida. Então não é só o porcionamento, é o que eu vou colocar também no prato. O que você vai e a quantidade que você vai colocar. Por isso que eu te falei, não adianta ser também só um belisquinho ali de duas, três castanhas como um lanche da tarde. Minha mensagem é de que sentir fome é bom, mas saber também a hora de parar é bom também. Melhor ainda. Melhor ainda. É isso aí. Alissa, muito obrigada, gente. Vocês que ficaram com a gente até agora. Um abraço, fiquem ligados aí no YouTube, no Facebook, sempre no Simples Assim. A página e o canal que mais tem conteúdo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho